Fala galera do canal HooliPlayGames, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Hooligans, tudo tranquilo? Mano, estamos aqui com mais um vídeo de World of Warzinho É, vocês estão estranhando porque eu não tô com o meu palinha bolado, né? Eu tinha criado esse DKzinho aqui, ó, Turn Pet Off Esse aqui é um recadinho pros Hunter, tá ligado? Pros caras desligar os pets quando eu tiver tankando É, eu tô com mó vontade de upar um DK Tipo, eu já fiz todas as quests aqui do... Do flagelo Já... Já... Enfrentei o Bagulete lá, enfrentei o Lich Tá tudo sossegado Agora, o negócio é que a gente tem que upar Só que eu não curto ficar fazendo quests em mapa, pode crer? Então o que eu faço? Eu fico joinando o D-Tank Eu tava jogando de DPS aqui pra dar uma força pra Lininha Vamos fazer uma dungeon aqui só pra gente ver como é que é o sistema de tancagem do DKzinho Se vale a pena, pra ver se vocês gostam também Eu curto muito jogar de classe melee E ele basicamente tem umas skills aqui que puxam o agro daorinha pra ele Essa primeira aqui, ó, que eu coloquei sangue fervente Toda vez que você estoura ela, ela dá um dano em área e puxa a galera pra cima Essa aqui também que ele bota o negócio no chão É uma excelente maneira de você manter o agro do DK, né? O Death Grip Que é pra ele dar um puxão Dar um puxão em um mob que tá escapando Ou tá virando o seu healer A gente tem uma carapaça que é um escudo que vai... Ei, perdi errado Que vai dar um sustainzinho maior pra ele E o Sang Vampirico Que abraça a sua morte viva Aumentando 30% do seu máximo de pontos de vida E em 30% toda a cura e efeitos de absorção recebidos Ou seja, ele tem um combo de habilidades bem bom Pra poder fazer esse... Essa função, né, de tancagem Tanks Seu sangue congela Na verdade é efeito de atordoamento Esse aqui é meio que um disable Você sai dos disable, na verdade E a gente tem umas skills aqui De descer a pancada nos bichos Vamos ver se aparece algum healer e a gente já join Comprar Eu não tenho gold pra comprar a montariazinha que tem aqui Você compra essa... Aí, boa, achamos Achamos Eu mudei aqui a... O tamanho da Khan Porque eu tava me dando uma birrazinha Aquela borda laranja E aí, qualquer coisa Se vocês não gostarem da posição da Khan Vocês deixem aí nos comentários Bele Vamos lá Galerinha já tá... De jeito Ele tem uma skillzinha também de... Ó, vamos usar aqui o... Death Gripe Já dá um... Já dá um push nos caras O ruim de jogar nesse level, mais ou menos É que você não tem dano, velho Usei a carapaça ali pra dar um... A gente geralmente não... Não mata os bichos rápido Também tá todo mundo da FK, né? Aí é foda Vou pegar a questzinha aqui também O que traz você aqui? Três quests, nice Nice Boa sorte I'm coming, guys O que você pode fazer? Você pode dar um Death Gripe em alguém Ou você pode colocar essa... Essa marca no chão Já dá um... Aí ó Já mantém todo mundo em você O healer tem que tá ligeiro, mano Eita porra Carapaça, carrega Vai carrega Ah, não deu tempo de usar a carapaça Ixi, o healer é meio... Meio mais ou menos, hein Boa Boa, boa, boa Ah, eu tenho mania de usar a carapaça antes, cara Tô fazendo errado Tô vendo, ó Isso aqui era pra eu ter deixado Acontecer naturalmente Aí se eu precisasse de um sustenho Eu usava a carapaça Mas aí Só porque ela tá verdinha ali Eu quero apertar Fazer a quest aqui, né Ó, não tem muito segredo não, galera É colocar a skill no chão E começar a dar esse estourozinho aqui Que você mantém o agro em você Só que o problema aqui é que os DPS parece que não tão batendo Sei lá Não tem um alto Tenho que escolher um alto Tá muito lowzinho Ah, que safado Bate em mim aqui, filho Ah Ó, tá vendo, ó Por que que o meu nome é TurnPatchOff? Porque sempre tem um desgraçado Que tem um patch Puxando, dando taunt nos bichos E eu tenho que ficar correndo atrás do taunt Ah, foda-se O cara puxou o taunt Eu vou deixar no patch dele Falta um só Deixa eu pegar Aí Quest 1 complete Aqui tem que ser de boa Porque o DPS ta meio low Chega aí, dragãozinho Ó, lá vem o patch tirar o agro, ó Vou mandar aqui Hehehe Hehehe Preciso chegar mais perto Preciso chegar mais perto Preciso chegar mais perto Eita porra Lagartinho Agora eu acho que ele não vai aguentar curar não É, agora o Healer ta mandando bem Vamos ver o que o cara passa pra dar uma forcinha aqui Um cara é agrar outro Ai, fodeu Aí eu não tenho regen, ta ligado Vai, Healer Vai, eu confio Boa, garoto Ó, o Guerreiro Tá batendo mais que eu ainda Boa, guys Aí sim Tá vendo, eu usei a crapassa errado de novo Não façam isso Só porque tá verdinho aqui Eu costumo apertar skill Isso é vício É um puta vício errado, véi É um puta vício errado, véi Bom que você montou todo mundo junto Aí é só Só zergar Galera que tiver o skill daniário aí Fica feliz, pacas Pau no boss Caraca, eu já cheguei tomando uma ali Ah, olha que beleza Ixi, guerreirinho Boa, guerreiro Cuidou dos ADD ali Nice demais, guerreirinho Calma lá Que bicho chato, velho Ele stunna um Ele dá meio que o mind control Pau galera Bata esse bicho Por favor Nossa, da agonia Você ia fazer uma mítica Alguma coisa assim Aí você começa a bater nos bichos Por a gente jogar de tanque O bicho não morre Cara, não morre Ufa Mas não sei vocês Mas eu tenho uma satisfação enorme De jogar de melee De tanque Tá ligado Eu tô querendo Pegar o meu O meu xamã Que tá level 90 Alguma coisa Dar uma upada nele E fazer ele Aquela build de melee Sabe O Kumai até da guild lá Ele joga naquela build de melee E o bicho bate Também anos de dedicação Né Tem hora que os bichos não respeitam E por ser muito pouco dano Que a gente dá Parece que não tem nenhuma skill Que é mais forte que a outra Né Parece que a gente vai usando as skills De qualquer jeito Mas Quando a gente joga Pega um levelzinho Level 100 E já começa a upar o ponto da arma De artefato Aí dá uma diferença Monstra Agora aí Usa o CD Boa Tive que usar o CD Defensivo ali Porque senão Ia ter rodado Need for speed Ainda tem essa skillzinha aqui Uh Uh Galera Eu quero puxar mais A mic Ali dá pra passar no cantinho Boa Agora eu usei certa carapaça Aí Fiote Me cura Healer Jogar de DK Frouche Também é da hora Demais Ele puxa um escudão De gelo Que nussa Só cai a build de DPS Né Eu vou fazer um vídeo Pra mostrar pra vocês Eu vi o da hora Show Jogando de DK Decafrost Que vontade Que deu de upar Esse DKzinho meu Aqui Nossa senhora Que shield chato Bora galera Bora galera E aqui vai ser foda Não tem segredo galera É manter o agro Se você estiver fazendo Por exemplo Agora não tem né Mas quando você estiver fazendo Ride Alguma coisa Você tem que ficar de olho Nos debuffs Que você toma E aí É o único momento Que o tanque Precisa perder o agro Pro outro tanque Senão você vai Estacando o debuff E aí você morre Muito fácil Mas até você upar No level 110 Pra poder fazer Aquelas raids Que precisa Trocar taunt Vai demorar um pouco A galera Parece que melhorou O DPS Boa guys Boa guys Boa guys Boa guys Os boss aqui Bate viu O healer ta Tendo um trabalhinho Ali pra eu me curar E eu to com 7 de herança Ainda Cada um ta batendo em um Se tivesse batendo No mesmo bicho Ele teria matado Um e depois O outro Bem mais rápido Os drops Estão como Inexistentes Os drops Estão inexistentes Agora a gente Vai lá Pra riba Sai pro lado de fora Essa DG aqui É bonita Cara Eu imagino Na época Que lançou Ela Putz Nem precisa Agrar Esses band Capirotos Ali Vem 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 Preciso Chegar Mais perto Está Ludo De Vem Vem Não tem Não tem Vem 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 Deixa Vem 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 O DK tem um esquema de runa aqui também Que teve uma hora, não sei se vocês prestaram atenção no vídeo ali atrás Que eu fiquei sem conseguir usar as habilidades Tem umas habilidades que você gera runa Tem outras que você gasta Ou ele vai gerando automaticamente Agora eu não sei Não somei em DK galera, eu tô mostrando só pra vocês Como é que é tankar de DK No caso teria que dar uma estudadinha na classe Mas acredito que o sistema dele De bater, quanto mais runa mais dano É um sistema de pontos Olha lá, eu fiquei sem runa As habilidades começam a carregar de novo Aí tem umas que precisam de uma runa Uma runa, uma runa Essa aqui precisa de 45 de poder runico Duas runas É, eu tenho que aprender Se eu quiser ser um bom DK um dia Pelo que eu me lembre Na época que eu jogava mesmo Jogava Tipo, todos os Tinha aquele DK Com build verdinha lá também Na verdade ainda tem, né É o profano É, todos eles que tinham que Que gerar runa Pra bater Final boss Final boss Esse bicho aqui Ele dá um hit killzinho Básico Tem que esconder Atrás da pilastra O ruim É tipo, é gostoso Você fazer essas DG aqui Mas o ruim Quando você tá upando Você tem que fazer ela 300 milhões de vezes, cara Aí você começa a ficar injuriado Eu não tenho paciência De upar um char De novo até o level 110 Porque eu tenho que ficar fazendo Um monte de vezes A mesma coisa que eu já fiz Nossa senhora Aí como eu tô jogando Paladins também Comecei a jogar um comp De pala Eu tô Eu faço as diárias Aqui no WoW Vou pro Paladins Ah, isso me lembra Uma coisa que eu queria Perguntar pra vocês Vocês querem que traga vídeo Por exemplo, Paladins Fortnite Aqui pro canal Ou vocês preferem Que eu continue só Com a pegada de WoW Porque Seria da hora, né Ter uma playlist De umas coisas diferentes Pra quem não gosta De Warcraft Aí vocês que sabem Deixem aí nos comentários Vários por gentileza Só pra eu Me ligar no que Que vocês querem Bora Uma segunda chance Rapá Nossa, tá um calor aqui Mano Cês não acreditam Tô começando a suar No vídeo Já Nossa GG guys GG E o drop É uma dica Pra vocês aí Que não sabem O NPC era no começo Da DG, né Pra entregar a quest Você pega e teleporta Pra fora da masmorra Se ele não aparecer ali No final, né Aí eu dancei Porque eu não vou conseguir Chegar nele lá E aí você faz o seguinte Teleporta pra dentro Da masmorra de novo Você vai sair No começo dela E vai poder entregar Suas quests Na moralzinha Na maciota Aqui, ó Como tá o danado G for the G Ó, vai dar um XPzinho maneiro, hein Gostei Ó, três barrinhas O level 62 Eu entrei aqui Eu tava level 60 Já tá Já deu um upzinho Agora a próxima É só com bônus De masmorra mesmo E não sei se vocês sabem Se vocês joinarem masmorra Por exemplo É É que aqui eu acho que Não tem pra escolher Se você põe Ah, tem sim Masmorra específica Você não vai ganhar um bônus De XP no final da masmorra Então não vale muito a pena Entendeu? Mesmo que ela seja um level maior Pra vocês aqui Não vai valer a pena Você pega e faz o seguinte Joina sempre Masmorra aleatória Que tem esse bônus aqui Por exemplo Experiência 9600 Vai ter masmorra Que vai ter muito mais que isso E se você tiver com 7 de herança Também com certeza Você vai ganhar muito mais XP E vai upar mais rápido É isso aí, manos Muito obrigado a todo mundo Que assistiu Então vou fechar o vídeo por aqui É Se vocês gostaram Deixa o like Se tiver alguma coisa Que vocês acham Que eu tenho que melhorar Por favor Deixe nos comentários Aqui é um upzinho de DK Tancando numa DGzinha Do level 60 Só pra vocês verem Como é que é E Eu vou continuar os vídeos Daquela De Argus Eu vou gravar o vídeo Número 2 hoje Com a galera da guild lá E essa semana Com certeza a gente vai mostrar O passo a passo De como que mata aquele bichão Se bem que no Dungeon Finder Tá difícil, viu Vão ter que Dar uma subida de level Pra fazer aquilo Beleza, manos Valeu de novo Muito obrigado O Hooligans vazando Aquele abraço É nóis Crã O Hooligans vazando É nóis